Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, eu é o David Jones e estamos de volta com Cyberpunk 2077 pra, né, continuar nossa missão, nossa história, deixa eu usar meu negocinho aqui que eu tô, vá, ó, lembrando aí, tá tudo na série, na lista de reprodução, vocês podem ver, e eu estou em live hoje, o dia inteiro, a partir do meio-dia, jogando Cyberpunk. A gente vai continuar a missão, né, do Dex, e agora a gente vai falar com a cliente, que no caso está nesse bar, que é o Liz's Bar. Vamos lá, vamos falar com... Você não tá relax, Delícia. Opa, não tô relax, Delícia. Que ama, neurodança da boa. Neurodança? Vamos ver, o que tem de boa neurodança? O que vem aí. O que a gente não tem? Mulheres e homens dos seus sonhos, atuação sináptica de prima, nada de virtu pornô ou boneca inflável de posta. Só coisa original. Vai estourar seus miolos e seu coração. Êxtase puro e alquente. Tá aqui, é um strip club? É por isso que as pessoas vêm pra cá. Você sabe muito bem vender o peixe. Não é qualquer liquidação, é um aviso. Mas vou te falar uma coisa, personalizado. Não é pra qualquer sinapse, não. Acha que aguenta? Bora! Personalizado? Porra, deve ser demais. Tô dentro. Só tem umas coisinhas que você precisa saber. Se tu grava alguma parada, vai fechar o tempo pra tu. Pode gravar. Ué! Mas o olho da galera já grava tudo? Procura no catálogo, pede um ND e vai pra sua cabina. ND? Eu pareço ter tanta grana assim. Tipo, sei lá. A porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. E esse rostinho bonito aí, hein? Bom, tamo aqui no Lizis, né? É, é um... Ah, parece uma... Um inferninho, né? Vamos dizer assim. Vamos tomar um negocinho aqui, ó. Opa! Opa! Quero alguma coisa? Oi, o que tem no cardápio? Vocês servem aqui. Isso aqui são minhas armas. Ah, eu posso vender essas porcarias todas? Caraca, a quantidade de arma que eu tô. Inventário do V, bar da Lizzy, ok. Vamos tomar um bricotico? O que que é isso aqui? Ah, cerveja, vai. Vamos lá. Vamos embora. Umazinha. Tome. Tá bom. Tô procurando a Evelyn. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Oi, V. Prazer. Eu sou o Mateu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Por conta própria. Calma, Mateu. Ele é o meu convidado. Essa é a Evelyn? Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Sandson, a única tequila que eu bebo. E como é que tu sabe disso? Gosto de saber... Ih, já tô vendo tudo turvo já. Tá meio... Tá balançando já. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Hum. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Matheu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Então, o lugar é eu aí que é... Tem nada de errado. Sério? Por que você tem que falar a verdade? Acabei de falar. Não pode aparecer no YouTube. Nem holograma. Ai, pra sentar. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tu tá aí cagando pro que o Dex acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você. Né? Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo? Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis, de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem um outro tipo. Que é a laia do Dex. Ué, você tem que terminar isso. Caça-talentos. Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. Na própria intuição. Apostam no potencial. Mas quando eles perdem essa aposta... É o último erro deles. Espero que a intuição do Dex tenha ajudado ele nesse caso. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo? Eu acho que você sabe quem é. Helic. Do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade. Mas eu só quero os dados nele. Hum. O chip tá escondido no hotel Compeck Plaza. Já foi lá? Imagina. Eu nunca rodei muito por aquelas bandas. Que pena. A comida que servem é deliciosa. O cozinheiro deve ter feito pacto com o diabo. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do sabor Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Vamos ver. Peste grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você esperra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu tava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Então a gente não vai só roubar a corporação. Vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saboru tá numa sinuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? Peraí, a Netwatch que é neutra tá metida nisso? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E cola até dinhos aos milhões por isso. Mas hoje em dia, todo mundo tá no esquema. E ninguém é santo nessa porra. Pra ganhar, tem que apostar tudo. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Mais uma coisa. Os dados no chip. O que tem neles? Totalmente irrelevante. Ah tá. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso. Ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. É, vai dar merda sim ou com certeza? Neurodança é N.D. Ah, eu acho que isso aqui foi o que eles mostraram em um trailer já. Ah, no gameplay. O modo detetive, né? Na suite do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Pera aí. Quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de N.D. Há algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito. Que funciona pra nós dois, eu acho. Hum. Vamos ver essa neurodança. Cara. Que personagem interessante essa Evelyn, hein? E eu conheço ela há anos. Dubladora excelente também. Gostei pra caramba. Ver, isso aqui é importante. A Jury já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Morks. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Ai, a Jury. Também já apareceu em vários gameplays aí, trailers. Agora sim. Prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Jury. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Ampliador sensorial, monitor emotivo e acústico. Só coisa de primeira. A maioria foi personalizada. Originais, só as carcaças. Você que personalizou tudo? O que você acha? Esse leitor de expressão foi o Tsuki, né? Achei que as matrizes desse modelo fossem uma bosta. E são, mas trocar a matriz é fácil. E esse modelo é o único compatível com o equipamento de leitura extra. Tá bom, tá bom. Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Então, tá beleza. Vamos calibrar pra ele. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então, a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, Evelyn? Neurodança muy bruta. Já experimentou antes? Acho que eu dou conta. Vamos começar logo. Tá tranquilo. Então, senta e relaxa. Que a gente cuida do resto. Vambora. Já vai ter que investigar o apartamento lá do Yorinubo, não é isso? Tá com medo, Vipo? Você é mó brabeza. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Você recebe muito esse tipo de pedido? O tempo inteiro. Mas geralmente são coisas que as garotas passam na boate. Isso e uns lances pornô por aí. Pra acentuar o orgasmo? Eu tiro tudo o que sobra, na verdade. Pra esses caras, só trepar é muito normalzinho. Eles ficam pensando no que tem pra comprar, aniversário da mulher, boleto pra pagar. Até no Cyberpunk vai acabar pensando nos boletos. Mas não assim, ainda dá pra configurar as coisas. Moldar as emoções pra uma coisa única e inesquecível. Então, eu nem reclamo. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tento usar ela pra ver como é o editor. Então, vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então, a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. Vambora. Manda ver. Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí, vamos pro modo de edição. Mergulhando em... Três. Dois. O plano é simples. Nada estranho. Nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Por que a gente tá na visão? Ah, isso aqui é pra calibrar, né? Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Fio terra fatal, moleque. Caralho, fio terra fatal, moleque. Respira com calma. Você tá com pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada não. Tá tudo bem. Foi intenso. Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança. Misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é o seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução. Podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console pra despautar. Gesta aí. O plano é simples. Nada estranho. Nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros dois dons carados lá do estúdio. Beleza. Vai ter o tab também. E lado pra caralho, né? E não é só isso. Dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. O chefe dele. Desta aí. Rebobedo, volta pro começo. Tá, tudo certo. Agora tenta avançar um pouco. O avanço, beleza? O plano é simples. Nada estranho. É tipo... Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros dois dons carados lá do estúdio. Beleza. Você também pode voltar a gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Iniciar o R. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calum. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Tá bom, pista. Só pra você perceber a pista quando é que se tivesse pela pessoa que gravou. Tá. Examinho... O plano é simples. Nada estranho. Nada criativo. Você entra... Reproduza e tem contra-arma. E vendemos ND pros dois dons carados lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Tá, bem aí. As pistas podem ser sobrepor. O lugar onde elas se sobrepõem na faixa de gravação brilhará. Tá. Visual térmico e camada de som. Ok. Aí, escanear. Pistola, irmão. Ah, viu. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Ah, mas como é que eu analiso aquilo ali? Será que é por dentro ou é só por fora aqui? Olha aqui. Tá porra que eu vim do caralho! Vai refor a prateleira. Eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai! Vai chupar um pau mole! Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí, um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Que som é esse aqui? Vai refor a prateleira. Eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai! Vai chupar um pau mole! Aê, todo mundo pro chão! Às vezes você pode analisar camadas extras na Bruto. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica quiroche, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda! Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Quero ver geral beijando o piso! A grã... Dá pra escanear a gente também. Nossa, que porrada! Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Que porrada! Ué! Eu tô perto! Ou é esse aqui? Não! Ficando meio cliente ferido. Bom, tem esse aqui. Ah tá, é porque tinha que estar no modo de visão. Tinha que estar por trás. O cara tá fixado no fio terra fatal, mané. O cara se fodeu, alguém nem viu de onde tomou. Se liga. Tá chegando. A minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo, biscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. A gente volta um pouco. Cadê? É, retroceder. Aí apareceu ali a tela, né? Isso aqui. Caraca, impressionante mesmo. Pra investigar um crime, isso aqui é sacanagem, né? Ah, foi o amiguinho ali de fora que fez isso. Tá bom. Interessante isso aqui. Tomara que seja bem dinâmico quando a gente for fazer pra valer, né? Que isso aqui é basicamente um tutorial. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá. Eu... Vamos dar uma pausa. Ainda me sinto aquele curir quando... É... Acho que chega. Vi, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a At-Bug se conecte. Epa, peraí. Quem? Uma trilha da minha equipe. Perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Júri, a At-Bug é profissa. Super discreta. Pode confiar nela. Ué, só pra... Por que você falou? Na moral, Judy... Eu nunca te colocaria em perigo. Você sabe disso. Tá bom, Vi. Liga pra At-Bug pra gente entrar. Fala, Vi. O que que tá pegando? Aí, Bug, se liga. Escolhi uma gravação foda no Compec Plaza. Uma neurodança. Compec? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? Sem treta, At-Bug. Presta atenção. Preciso da sua ajuda. Não tenho ideia do que eu tenho que procurar quando eu entrar lá. Tá bom, deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... Agora. Caraca, a gente tem que autorizar os caras invadidos atualmente. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... Podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Jury. Tá, agora é pra valer, né? Agora a gente vai ter que investigar o quarto do cara lá. O hotel de luxo e tudo. Ah, a gente tá dentro da Evelyn agora. Vendo o que a Evelyn viu, né? Caraca, olha esse quarto. Eu tô escutando, não sou surdo, né, meu amigo? A gente tem que... Como é que é? Voltar. Ah, eu posso escutar essa conversa daqui, não é isso? Deixa eu ver. Ah, não. Tem que abrir primeiro. Parou. Cara, vamos ver a segurança do bagulho. Consegue neutralizar tudo isso? Porra, mas é óbvio. Só tenho que entrar na subrede. Isso aqui. Alarme. O fórmula do alarme é novo, mas... Uma galera de um sistema informático falou que ele não segura muita coisa. Vou gerar as chaves. Dá pra forjar as leituras. Aí não dá pra... Sai do alcance. Ok, então... Isso aqui, telefone. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos se cedo ou tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho. Cansado. Ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Nem era pra eu estar ouvindo isso. Então, escuta só isso. O Samuro é um déspota. Cheio de mortos que estão fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. Não tô podendo mexer em nada, não. Só esperando. Vamos, deixa eu botar no visual agora. Calma aí. É o visual. Ahn... Eu não consigo ver. Tá. Opa. Ué, apareceu um treco amarelo aqui e sumiu. Aqui atrás? Peraí, então vamos voltar. Esse troço parece estar aqui atrás. Vou puxar ela um pouco pra cá na hora que ela tava, né? Aqui. Pronto. 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 Caraca, olha o tamanho desse hotel. Nada. Cara, eu vou voltar mais também Cara, modificações cibernéticas 96% Isso aqui é um sinistro O diabo Isso aqui, o que tem aqui? Nada Eu disse no Eles vão querer a minha cabeça por isso Então, você vai morrer por boa causa Mas eu... Fica à vontade, eu termino logo logo Esse programa ainda está na fase de teste Não dá pra colocar no mercado ainda Veremos, se não tarde Fala com seu pai Ele está muito ligado nesse projeto Certamente pode te explicar os riscos Meu pai, é um velho Cansado, ultrapassado E acha que nada vai mudar E que vai poder viver sem E que não percebe Não vai viver Isso aqui, ah Não, não, volta Por que eu não estou conseguindo Examinar isso Aí foi Tô ouvindo um drone Ventilação ou resfriamento Deve ser dos servidores As geringonças aqui tem que ficar alinhadas Gente, o que mais tem aqui pra gente ver? Certamente pode te explicar Eu sou um velho Cansado, ultrapassado E a jornada vai mudar Sempre Dentro da bolha dele Nem era pra usar Então escuta só isso Vamos deixar avançar então Vai Tem que fazer isso Desculpa a demora Às vezes Negócios São bem idiotas Nem demorou Nem deu tempo Da sua barba crescer Tá tudo Bem com você Você parece meio tenso Vamos parar aqui O que a gente tem mais pra olhar Eu acho que a gente vai ter que Porque eu já vi, né? Já É Acho que tem que avançar Vamos lá Vai passar Só dá um tempinho Hum Eu posso te ajudar com isso Mas com uma condição Você quer impor condição pra mim? Só uma Se concentra Em mim Vamos avançar Peraí, parou A gente avançou mais um pouco Tá Ok, vamos com ela aqui Peraí Peraí Viu que apareceu um negócio ali? Volta aqui O que nós temos aqui? Tá vendo que tem uma Aquela faixa amarela ali? Mas eu não tô vendo Absolutamente nada Bom Vamos deixar continuar Quarto Criado mudo Eu tive uma ideia Volto já As casas inteligentes aí Do cyberpunk Muito bom Muito bom Mas não perde tempo No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada O relic precisa de refrigeração Então o chip tem que ficar no congelador? Isso Então provavelmente vai estar na geladeira Beleza Liga o sensor de camadas térmicas no editor Já já Vai facilitar pra encontrar onde o Yorinobu colocou o chip É, mas vamos ter que voltar pra lá Mas eu quero examinar isso aqui Carregado Segurança ligada Bom saber, na real Quando entrar lá Não esquece do ferro Caramba, ainda tem mais bagulho de segurança, cara Eu já acho que nem um monte de coisa Vamos voltar, então Vamos voltar aqui, ó Tentando achar aqui Porque, tá vendo que tem essa bagulha amarela Em teoria era pra ter alguma coisa pra investigar Só que eu não acho de jeito nenhum E deixa eu ver a coisa A aba térmica Ó Que isso? Ah, não sei uma lâmpada E aqui? Então, escuta só isso Geladeira É só uma geladeira chique Ué Não pode estar aqui dentro, não? A temperatura não bate com a orientação Não tem nada aí Vou botar mais, então Achei mais um aqui Que isso? Cofre escondido Tá Tá Beleza Eu só queria ver, cara Então, mas eu só queria ver essa última coisa de segurança Fala com seu pai Descaneio o sistema de seguranças Eu vou ver lá dentro do quarto Que talvez tenha mais alguma coisa Que eu tenha que fazer traçante de térmico Ou som Isso aqui é o que? Não é nada Ah, agora eu acho que eu entendi bem como esse negócio funciona Bem interessante Deixa, deixa ele vir pra cá Aqui Ah, só isso E áudio O que a gente tem aqui? Aqui, ó Torres automáticas Scanner top de linha Todos os sistemas ligados no servidor Dá pra desligar tudo? De fora? Impossível Tenho que entrar Ver como estão conectadas com o sistema Uhum Parece que o sistema de segurança Tá conectado à subrede do hotel A gente precisa do cabeça chata Senão não dá pra apagar o sistema Cabeça chata Que ele roubou Que a gente roubou É Não Pelo menos não consigo pensar em nada Muito bem Vamos vazar então Não, peraí Como é que a gente É o X, né? Não é? Até mais Vou excluir o cache E os seus dados Você nunca esteve aqui Bem interessante Esse modo de investigação, hein? Não precisa Vou colocar na conta da app Aparelho portátil Pra mexer com as NDs Suas calibragens Estão configuradas Não é tão sofisticado Como o que tem aqui Mas quebra um galho E te coloca fora de perigo Esperta Por falar em perigo Sabe o que eu vejo Quando olho pra vocês? Gente morta Andando Falando Ela tá achando que vai morrer geral A gente precisava da gravação, Júri Essa ND praticamente faz todo o trabalho Essa ND vai ser a nossa morte Sério mesmo Se a Arasaka descobrir que você tá com isso Tu já era E eu também Júri, relaxa Ninguém vai saber Porra, Evelyn Sem atravessar Se for assim A cidade vai sempre vencer Então toma cuidado Claro, pode deixar Então A gente já se fala Vê Espera aí Vem comigo Vamos E aí O que você acha? Agora entendi Como você sabe tanto Sobre o Yorinobu Ah, é simples Esse tipo de homem Fala pelos cotovelos Então é só sexo mesmo Ah, é só negócio Tá, o que foi agora? Ver Faz isso por mim Quer dizer Só pra mim Sem dividir a grana com ninguém Sem intermediário Sem o Dex Ué E o que eu falo pra ele? Tu quer foder o nosso canal? Eu sabia que tinha treta Dex é só um intermediário E essas alturas Um inútil pra caralho Sinceramente Eu não tenho nenhuma Mas o cara É a única regra Que os mercenários Dessa cidade conhecem Ah tá, eu não sabia Que tinha essa regra Então eu acho que a gente deveria ser Pouco importa Um erro desses Vai custar tua reputação E sem ela Você não é ninguém Tem certeza Que quer fazer isso? É melhor você Perguntar isso pra si Quer mesmo Passar o resto da vida Estourando o rapineiro Ou virar lenda Da noite pro dia É com você Pensa Se eu concordar Não vai sair barato Com certeza Eu sei O que você decidir Vai ficar só entre a gente Posso te oferecer 50% É, Edinho, a peça Pra fazer o que você quiser Eu vou ter que sumir da cidade O Dex não perdoa Quem fode com ele assim O Dex não é o único canal da cidade Mas a minha oferta É a única que vai ter Eu vou ter que pensar Hum Não sei, hein Tá dizendo que eu meio Quando acabar de pensar Me liga Vou te mandar o convite Na live esse tipo de coisa A gente vai fazer Enquete pra votar Boa sorte Vai ser bem legal Pode ir Preciso falar com a Júri Estou entendendo Fique mando aí, Silvia Certinho? O Dex aí Logo Depois Tudo certo Até que a gravação Da Evelyn No comeback Valeu o nosso tempo Bacana A at-bank ligou Já tá fazendo dela Tudo preparado Pronto pra ir De qual vai ser agora? Agora rola o trampo Pelo qual eu te contratei Pegar esse meu time A gente continua esse papo Lá na Afterlife Te vejo lá Show Daqui a pouco eu tô lá Valeu, Silvia Tô andando aí Nem sei pra onde tô indo É por aqui mesmo O negócio A história Tá assim Ficando envolvente Tá ficando envolvente Gostei muito Desses personagens novos Introduzidos Nesse aqui Engraçado Que é isso que eu acho Interessante Esse jogo Que assim Os personagens Apesar de ser um mundo Louco no futuro Que não existe Os personagens Parecem bem incríveis E eu acho muito maneiro Vambora Ó pra Afterlife Que é o bar né Ou não Não sei Cara Sabe o que eu queria testar Uma coisa Eu não testei isso Mas eu queria testar Deixar o meu controle conectado Pra quando entrar no carro Eu poder jogar com o controle E as outras partes do jogo Eu jogar Com o mouse teclado Eu acho que pode ser Bem melhor Como é que é? Que nem a jogo Bagulho de carro Ai tô nem aí Quebra tudo Ó o Jack aí Bora Jack Te quero muito Mamã Até que enfim Maninho Como anda Mamã Wells É Tu sabes Preocupado Comigo Ela não ajuda Entende-se Quer saber Se eu não tô apodrecendo No lixão Como a maioria Dos Wells Isso já tá me desgastando Quanto mais falo Que está tudo Tudo bem Mas sinto que tô mentindo Mas isso acaba Depois de amanhã Afterlife Lá vamos nós Bora Marginal Marginal Estamos na série A Não tem como melhorar Tchumbinha E você sabe de alguma coisa? A gente mereceu essa mierda Manito A gente mereceu essa mierda Manito Era um necrotério Esse lugar O que? Eu que te falei isso Ah Sério Amigo Porra Ele faz E quem seriam Vocês palhaços Amigo do Dex Fala Dex Dois bunda suja aqui Falando que marcaram contigo É Então tá Ele pediu pra esperar um cara Vão tomar ali Uma Um bar Serra Passando dos limites Amigo Afterlife é o nome do local Né? Zonde é Night City Tá pitando Escute-as Tá pra invadir Susan Forrest Boa, boa Tá vendo até o Morgan Blackhead Parece que acabou Cadê o Dex? Tá vendo aquela coroa ali? É a Rogue Melhor canal de Night City, irmão Ué, achei que era o Dex Onde o Dex ainda cagava mierda nas pralmas? A Rogue já tava na pista Ela que é a dona daqui O que vocês querem? Escolha aí Tô contigo Duas tequilas da clássica Com toque de cerveça E na pimentinha Duas doses Johnny Silverhand Pra já Ha, duas doses Johnny Silverhand Busca, tica Alguém fez o dever de casa Parece que o cachorro Comeu o meu Tradição Os drinks Homenageiam os preguentes A Afterlife Tá aí há o quê? Meio século? Mais Não sei quanto Mas Mais Acho que é a boate mais antiga da cidade E a mais respeitada Não esquece essa parte E se eu quisesse um drink Com o meu nome O que que eu faço? Vê se morre É um jeito estiloso pra caralho Melhor ainda numa operação Ah Que beleza de entrar desse homem Vamos lá A Night City E a Afterlife Ha, ha, ha Um preço bem alto pra um drink Ei Quanto chega pra todo mundo, né? Por que não costa? Ah, aliás Me chamo o Jackie Wells Já quer anotar a receita? Hum, pode ser Doses de vodka com gelo Suco de limão Cerveça de gengibre E o mais importante Na pitada de amor Ha, ha Dessa eu vou lembrar Olha aí os novos brinquedinhos do Dex Só trabalho Nada demais O senhor Deschon vai recebê-los agora Bora Sorte aí Valeu Bora Por aqui Aba, mano É grande Tu malha? É Eu também No ring Tu faz alguma merda exótica? Ah, Kenpo? Ninjitsu? É Tu acha que consegue me derrubar? Tô aqui Este pinche é tipo Excelcio Essa porra aí mesmo Bom, galera Eu vou dar uma parada por aqui Porque já foi bastante vídeo E agora a gente vai entrar em outra situação E provavelmente invadir lá o hotel e tal Então eu vou finalizar por aqui Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de se inscrever Clicar no gostei Então hoje vai ter mais vídeo ainda de Cyberpunk Fiquem ligados Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Tchau